Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar Na realidade, no dia a dia Nossa convivência na periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar A realidade, o dia a dia Nossa convivência na periferia Minha realidade, hoje por te dizer Não é culto de fadas, é real, tu pode crer Influenciado, sempre pelo maior Hoje em dia na quebrada, quem rouba é o menor Falta de escola, educação paleta Só pro pobre, não pro rico Quem tem casa, tô precisando Na escola particular, faculdade é medicina E o governo fecha os olhos e joga o pano por cima Mas não estamos aqui, sempre de olho à pele Compondo e cantando, o certo pelo certo Porque já tô cansado, de tanta covardia E o olho e veja mais o povo da periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar A realidade, o dia a dia Nossa convivência na periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar A realidade, o dia a dia Nossa convivência na periferia A minha realidade, eu vou te dizer Não é culto de fadas, é real, tu pode crer Influenciado, sempre pelo maior Hoje em dia na quebrada, quem rouba é o menor Falta de escola, educação paleta Só pro pobre, não pro rico Quem tem casa, tô precisando Tem escola particular, faculdade é medicina E o governo fecha os olhos e joga o pano por cima Mas nós tamo aqui, sempre de olho aberto Cantando e compondo, o certo pelo certo Já tô cansado, de tanta covardia Abre o olho e veja mais o povo da periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar A realidade, o dia a dia Nossa convivência na periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar A realidade, o dia a dia O dia a dia, a tua convivência na periferia Esse é o dom de cor, o fã que vão te escutar O dia a dia, a minha realidade na periferia A realidade, a realidade é nóis que tá A gente fala, a gente vê, a gente compõe, a gente escreve, a gente canta É nóis que tá É nóis que tá Família, fé em Deus Primeiramente, Deus obrigado Mais um dia, ou mais uma letra inconsciente É nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá Fé em Deus Obrigado.